Bom pessoal, vamos fazer um pequeno comentário a respeito do que mais rola na rede social no dia de hoje. Foram divulgadas imagens sobre uma certa conversa em WhatsApp por parte de Sérgio Moro. Isso se espalhou pelas redes sociais de forma muito intensa no dia de hoje, mas precisamos aqui entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. E por que motivo estariam fazendo isso e quem foi que promoveu essas situações. As pessoas dão muita importância a imagens. A gente vê uma imagem dessa como nós estamos mostrando aqui e isso acaba impactando e muito. As pessoas já se revoltaram com uma certa situação entre Sérgio Moro e o ministro da Justiça, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, Tino, né? E o que me faz imaginar é que tudo foi preparado para que isso, neste momento, estivesse ocorrendo nas redes sociais. Mas por que motivo? Talvez mais tarde à noite teremos uma resposta por parte do próprio Sérgio Moro, né? Eu já vi um vídeo aí, ele junto com o Kim Kataguiri, né? Que deixaram claro sobre a possibilidade de uma live na parte da noite de hoje. E que ali seria revelado tudo o que acontece ou tudo o que aconteceu durante a sabatina no dia de ontem sobre esse tal encontro de Sérgio Moro, né? Esse cumprimento de Sérgio Moro com o Flávio Dino. Mas o que mais me chama a atenção, e eu não vou me estender muito nessa live, é sobre a situação da imagem. Todos nós sabemos que dentro desses recintos existem câmeras de monitoramento. E acredito que a essa altura do campeonato o próprio Sérgio Moro esteja pedindo essas imagens para saber de onde partiu a fotografia do momento em que ele conversava em seu próprio celular. Isso é grave, muito grave, dentro do local onde isso aconteceu. Eu acho que ele já deva ter feito isso, e já deva ter uma resposta de quem foi que partiu essa foto, quem foi que tirou essa foto, e por que motivo isso foi armado para Sérgio Moro. Outro ponto que me chama a atenção na imagem é de que foi preparado para que isso ocorresse. Vocês não acham muito estranho a pessoa estar no local certo, na hora exata, para bater uma foto dessa e espalhar pelas redes sociais? Qual seria, e quem seria aquele que avisou a tal pessoa para estar próxima no momento de uma conversa? Uma das coisas que me chama a atenção. O cara sabia que ele ia ter uma conversa de WhatsApp e já se preparou atrás dele para tirar a foto do celular? Outra pergunta que eu faço, será que essa situação de tirar a foto não foi enviada pela própria pessoa que estaria ali conversando com o próprio Sérgio Moro? Porque como essa pessoa poderia estar atrás de Sérgio Moro no lugar exato, na hora exata, para bater tal foto? Alguma coisa estranha, e muito estranha, está no ar, e com o intuito de tentar de uma vez por todas queimar a imagem de Sérgio Moro. E olha que eu não tenho político de estimação, pessoal. Eu estou aqui analisando os fatos sobre uma certa imagem que vocês veem aí na tela de algo que ocorreu numa suposta conversa entre Sérgio Moro e uma outra pessoa que ali não está sendo revelada ou está. Ali está como mestrão. Quem é o mestrão? São coisas que acredito que mais cedo ou mais tarde será divulgado, a verdade vai aparecer e tudo indica que a coisa não é como está sendo pintada, tá, pessoal? Vamos com calma que o Santo Edivarro existem muitas possibilidades aí e é necessário que tenhamos paciência para tentar entender quem foi a pessoa que estava ali no momento da foto quem foi que tirou essa foto veio a mando de quem porque ela sabia que essa conversa estaria acontecendo e quem foi que preparou tudo isso para derrubar Sérgio Moro? A sociedade ela precisa primeiro investigar as imagens tentar entender as imagens para que depois possa chegar a um veredito final é mais uma vez eu alerto cuidado com o que você gosta cuidado com as suas opiniões pois talvez nem tudo que parece ser na verdade é fico por aqui e até mais tarde até já Olá pessoal estou aqui com o deputado federal Kim Kataguiri e a gente tem uma missão para vocês hoje às 18 horas no facebook do Sérgio Moro e também no canal do youtube do Arthur Duval vamos fazer uma revelação e passar uma missão para cada um de vocês então compartilha esse vídeo esteja às 18 horas atento para a missão que a gente vai passar espero vocês lá uma pá de cal em todas essas mentiras a missão que a gente vai fazer uma missão a missão que a gente vai fazer uma missão